Por que tantas notícias sobre o sol? Alguns dizem que o sol está ficando zangado. Bom, o que isso significa exatamente? E devemos nos preocupar? Francamente, sim, devemos nos preocupar. Geralmente não é uma coisa boa ter muita luz solar. O seu componente ultravioleta é prejudicial à pele. É por isso que os humanos se adaptaram para um espectro de pigmentação da pele. Quanto mais luz solar houver, mais pigmentação precisamos para nos proteger. Chapéus grandes e, é claro, protetor solar de FPS alto e protetor solar sem óleo também ajudam. Especialmente para pessoas de pele clara. Mas o que o planeta Terra vai fazer? Primeiro, vamos conseguir uma boa estimativa de até onde provavelmente irá essa zanga do sol. O sol geralmente passa por um ciclo ativo-calmo-ativo a cada 22 anos, com altos e baixos ocorrendo a cada 11 anos. Por que isso acontece, ninguém sabe. E simplesmente acontece. Provavelmente há uma razão, mas os cientistas ainda não descobriram. Eles sabem que a cada ciclo, o sol inverte seus polos magnéticos. Isso por si só é bastante surpreendente, especialmente quando você considera que a Terra não inverteu seus polos magnéticos nos últimos 600 mil anos. Ultimamente, o sol tem estado extremamente calmo. O mais calmo que já foi em mais de 100 anos, na verdade. Isso também é incomum. O ciclo ativo-calmo-ativo se transformou em um ciclo ativo-calmo-calmo. Mas isso está mudando, e é por isso que estamos notificando nossos amigos incrível maníacos sobre o que esperar nos próximos anos. Os termos calmo ou ativo ou zangado referem-se à quantidade de radiação de alta energia que o sol emite. Felizmente, a quantidade de luz visível que o sol emite não muda muito. Isso seria um problema sério. Se o sol ficasse apenas 6% mais escuro ou mais brilhante, a Terra congelaria ou fritaria. Observar manchas solares é a maneira mais fácil de medir a atividade do sol. Quanto mais manchas solares forem visíveis, mais ativo ele está. Um gráfico, conhecido como diagrama borboleta, rastreia o padrão de 11 anos de atividade das manchas solares. Ele mostra como as manchas solares desaparecem regularmente da superfície do sol e reaparecem regularmente em outros locais. A NASA previu que o ciclo atual da atividade solar seria calmo, como o anterior. Mas está começando a parecer que esse não é o caso. Atualmente, estamos no ciclo solar de número 25. Esse é o 25º ciclo solar de 11 anos, desde 1755, quando isso começou a ser registrado. Espera-se que esse ciclo de atividade solar atinja o pico em 2025. O sol já excedeu o número de manchas solares que a NASA havia previsto. Não parece que esse ciclo vai ser calmo. Parece que teremos uma radiação solar muito ativa na Terra nos próximos anos. No início de fevereiro de 2022, 40 dos 49 satélites de comunicação da SpaceX em órbita acima da atmosfera foram destruídos por uma explosão no Sol. O gás de plasma eletromagnético de alta velocidade do Sol, conhecido como vento solar, fez com que a atmosfera terrestre se comprimisse e os satélites de Elon Musk perderam sua integridade orbital e caíram de volta na Terra. As manchas solares parecem manchas escuras no Sol, mas não são escuras. Elas simplesmente não são tão brilhantes quanto a superfície da estrela. Para ter uma ideia melhor, pegue uma lâmpada acesa de 25 watts e segure-a na frente de uma lâmpada de 100 watts. A lâmpada de 25 parecerá escura. O mesmo acontece com as manchas solares. Essas manchas na superfície do Sol quase sempre vêm em pares. Isso ocorre porque elas são tempestades magnéticas no gás plasmático do Sol. Uma mancha solar será magnética positiva e a outra será magnética negativa. Entre as duas, que podem ser muitas vezes maiores do que a própria Terra, flui uma corrente elétrica que carrega consigo um arco ardente de gás ionizado. As erupções solares são outra coisa com a qual devemos nos preocupar. São poderosas explosões eletromagnéticas no Sol associadas a manchas solares. À medida que o gás de plasma superquente no Sol gira e torce, ele também torce as linhas de campo magnético nas manchas solares. Quando essas linhas quebram, uma poderosa explosão libera raios-x e radiação gama na velocidade da luz. Gáses visíveis também são liberados. As erupções solares têm um sistema de classificação de acordo com sua intensidade. As de classe X são as mais perigosas. Esse tipo pode causar apagões de rádio em toda a Terra e prejudicar satélites, astronautas em órbita e até mesmo passageiros em aviões de alta altitude. As explosões solares de classe M geram auroras espetaculares nas áreas dos polos norte e sul da Terra, enquanto as de classe C quase não têm efeito na Terra. Mas as explosões solares não são as maiores explosões do Sol. EMC significa ejeção de massa coronal. E essas são muito maiores do que as erupções solares e mais perigosas quando vêm em nossa direção. Como o nome indica, as ejeções de massa coronal são explosões que se originam na coroa do Sol. Elas lançam milhões de toneladas de gases ionizados quentes para fora da coroa. Coroa é a camada de gás fina e brilhante ao redor da superfície solar. É muito mais quente que a superfície do Sol. A superfície em si tem cerca de 5.537 graus Celsius. Mas a coroa está em algum lugar entre 1 a 2 milhões de graus. O porquê e como a coroa é muito mais quente do que a superfície é outro grande mistério que os cientistas ainda precisam desvendar por completo. Uma teoria recente afirma que a coroa é aquecida por ondas sonoras e as reações nucleares do Sol fazem muito barulho. O projeto GONG, que significa Global Oscillation Networking Group, foi criado na Terra para monitorar as ondas sonoras no Sol. Legal, hein? Acontece que o Sol está tocando, ou oscilando, como um sino. E temos cinco locais de observação em todo o mundo. Um na Índia, um na Austrália, um nas Ilhas Canárias, um no Chile e um na Califórnia, que observam constantemente os mais de 10 milhões de ondas sonoras que se movem sobre e ao redor do Sol. Agora que o Sol está entrando em uma fase ativa, podemos esperar ver EMCs mais poderosos vindo em nossa direção. Os gases ejetados pelo Sol são ionizados e despojados de elétrons pelo calor intenso, o que faz com que formem uma tempestade de prótons capaz de viajar pelo espaço a velocidades de cerca de 800 km por segundo. Esses núcleos atômicos carregados positivamente serão principalmente bloqueados ou desviados pelo campo magnético que se estende ao redor da Terra. Nossa atmosfera não ajuda contra uma tempestade de prótons, embora o último quilômetro de ar acima da superfície terrestre pare os raios-x nocivos das explosões solares. O vento de partículas do Sol só pode ser interrompido pela magnetosfera terrestre. Podemos esperar algumas auroras espetaculares ao redor dos polos magnéticos da Terra, e é muito possível que se estendam até as latitudes médias quando a Terra estiver se movendo através de uma ejeção de massa coronal. Atualmente, os Estados Unidos têm uma sonda espacial indo para a coroa solar. Como a coroa do Sol se estende para fora por muitos milhões de quilômetros, a sonda Solar Parker, como é chamada, está cruzando 6,2 milhões de quilômetros da superfície da nossa estrela, ou cerca de um décimo da distância até Mercúrio. A sonda está experimentando temperaturas de 1.315 graus Celsius, mas é mantida a temperatura ambiente perfeita. Um escudo térmico composto de carbono de 11 centímetros de espessura protege os telescópios e magnetômetros da sonda que medem a intensidade do vento solar. As cinco antenas que se projetam nos gases coronais são feitas de uma liga, que pode suportar as temperaturas extremas da coroa. O recente ciclo duplo de calma do Sol é um pouco preocupante ao tentar prever quão ativo o Sol será nesse ciclo. As manchas solares desapareceram completamente de toda a superfície por um longo tempo. É como se as distorções magnéticas que geralmente vemos na fotosfera do Sol tivessem entrado em colapso em seu interior. O magnetismo intenso está vindo à tona agora e rompendo a coroa. O Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica em Boulder, Colorado, está prevendo que esse ciclo solar, o ciclo 25, será um dos mais fortes de todos os tempos. O último foi muito calmo, com uma contagem de apenas 116 manchas solares. A média é de 170, mas a previsão para esse ciclo está entre 210 e 260 manchas solares, o que seria um dos ciclos mais fortes de todos os tempos. Podemos perder mais satélites para um vento solar mais forte. Também podemos esperar sobrecargas na rede elétrica à medida que a tempestade de prótons atinge o pico em 2025. Isso significa que devemos esperar uma interrupção em nossos serviços de internet, à medida que os prótons carregados positivamente entram nos fios e nos transformadores e os sobrecarregam. Em 12 de março de 1989, um poderoso EMC atingiu a Terra e criou estragos tremendos em nossas redes elétricas. Experimentaremos algo dessa magnitude em um futuro próximo? Bom, fique atento, incrível maníaco.